A MINA VEM Pchtreal RENZIN A Jobs Vale da Golunda What's your mind? Vale da Golunda É no Vale da Golunda Toma Tama 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 Hei Zina H6 Pized exile Paz da Gol Paz da Golonna Vai calma aí cara, foi seu em ti��ento Catholic A mina vem pro bar e gosta zona de decote Pode ver a tropa que ela joga o anote E pra sentar, e pra sentar, e pra sentar Escria, te pega e te arrebenta De quanto faz a posição, vai tomando dufe, dufe, dufe É que essa novinha tem o dom Se tiver de sair, minha vamo tomar Hoje eu vou te parcer Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta 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 Abra arrebenta Arrebenta Pradok no beat Sempre apelando Mc Racing na voz Cê entendeu ou não entendeu? O jogo de passe é toma, 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 toma É do pole da Colômbia Colômbia, ô, Colômbia Toi, toi, toi da Colômbia Toi, 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 toi Calma aí, cara, foi só aquecimento, tá nervoso, pô As mina vem pro baile gostosona de decote Não pode ver a tropa que ela joga o longode E tá sentada, e tá sentada Os fiat te pegam e te arrebentam Dig, 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 dig Tu faz a posição, vai, 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 vai Toma no dufe, 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 vai É, é, é que essa novinha tem o dom Se tiver de sair, vai tomar O jogo de passe é toma, arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, 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 ar Obrigado.